No Jardim Iguaçu, também aqui em Paranaguá, um rapaz foi vítima de tentativa de homicídio a noite de ontem. Noite de quarta-feira bastante movimentada no setor policial aqui na cidade de Paranaguá. Agora a gente relata uma segunda tentativa de homicídio que aconteceu durante a noite desta quarta-feira aqui no Jardim Iguaçu. Nós estamos na Rua C, uma das primeiras ruas deste bairro aqui da cidade de Paranaguá, onde por volta de 11h30 da noite, equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a essa situação. Aqui no local, um homem de 28 anos de idade foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Inclusive, ainda na manhã desta quinta-feira, aqui no local, a gente vê diversas manchas de sangue. O local exato onde este rapaz de 28 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo. Há também aqui um rastro de sangue pela rua e também uma grande poça bem no meio aqui da Rua C do Jardim Iguaçu. De acordo com informações que foram repassadas para a Polícia Militar, as equipes que atenderam a essa situação na noite de quarta-feira. O rapaz de 28 anos de idade, consciente, acabou relatando aos PMs que ele teria saído de sua residência, teria vindo aqui para a Rua C, onde iria adquirir entorpecentes. Foi neste momento que ele estava aqui na região e foi alvejado por disparos de arma de fogo. De acordo com a vítima, ele estava aqui no local quando um homem em uma motocicleta passou aqui pela rua e disparou diversas vezes contra a vítima. Inclusive, a vítima não soube dizer às equipes da Polícia Militar quem seria o autor desses disparos de arma de fogo. Após toda essa situação, o homem foi levado por populares até o centro da cidade de Paranaguá, onde, de lá, a irmã da vítima acabou levando, então, esse rapaz de 28 anos de idade para o Hospital Regional do Litoral. Ele não corre risco de morte, mas foi bastante ferido, alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Sendo que, inclusive, na manhã de hoje, muita mancha de sangue aqui no local. Local exato de mais uma tentativa de execução, mais uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Paranaguá. O rapaz de 28 anos de idade foi encaminhado para o Hospital Regional do Litoral e agora a Polícia Civil investiga esse caso.